Não, não, não. Este cara parece-me estar vazias, mas pronto. Não vou dizer nada. Podes mudar-me coisas mais pesadas que eu aguento. E com esta já? Ainda está no teu range? Esta já. Ora bem, dois homens. Ainda bem, esta é melhor aqui. Vamos já ligar aqui a máquina de fundo. Estou a ver isto a correr mal. Esta aqui anda, eu acho que estiver posicionada mais fácil. Olha, olha. É trás, é trás. Está a ver onde é a tração? É trás, menino. Não, mas há aqui espaço. Tem que ser bem trabalhado. Há espaço, há espaço. Não, aí não. Não, não. Lá, pães, espera aí. Estou aqui. Este College Humor. Mesmo College Humor. A nova série do Game of Thrones. Ainda só estou aqui. Ainda está na segunda página. Ainda basta. Ainda basta. Ainda basta. Ainda está na parte de trás, com os dois tripés, com os dois passos sem deixados. Na parte de trás, que é dos carros? Da Picard. Na Mala. E aqui é uma das... Ou, depois, ou, ou, Ricardo. Eu acho que os carros não faz com o meu lugar. Não faz com o meu lugar. Nós temos que fazer com o meu lugar. Não faz com os carros, né? Não faz com os carros. Não faz com o dos bigs. São quatro carros. 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 E outra coisa, agora estou a ver o Ferreira ali meio sozinho e o coiso, tipo, vocês estarem bem afastados até lá em cima, de ter Salvador aqui em baixo e vocês até com alguma relativa distância uns dos outros, isto é o curto, mas será que é... Dá para estar tipo o Domingos, que só tem o baixo, mas é um bocado desconfortável. Mas Bajardo, será que nada? 5 horas para gravar, a luz é frita, temos a montar quando não tiver sol e quando começar a ficar noite-noite, começamos a gravar para o Rec. Estar a gravar às 9h30, às 1h30, tu à 1h da manhã és capaz de estar despachado. Às 8h30 tens o Célo Azul, já é uma referência também. É tão de voz, é animal! Mas noturno na mesma? Sim, sim. Porquê que pode ser? Há um dia 3... E aí Pintuur Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma